Está chegando a hora, domingo, aqui na Globo News. Cobertura completa das eleições. A partir das seis da manhã, você acompanha o início da votação em todo o Brasil. E segue durante todo o dia com os nossos repórteres espalhados pelo país. Nos estúdios, o nosso time de comentaristas analisa a apuração em tempo real, o voto a voto. Os bastidores, as projeções e como vai ficar o mapa político no Brasil. Acompanhe tudo na Central das Eleições Globo News. Domingo, a partir das seis da manhã. Acompanhe tudo na Central das Eleições Globo Mysticais. Amém. Obrigado.